O que é que é bom? Ah, que bom. Ah, exato. É muito precioso que vai quebrar isso. Não, 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 a ginástica não vem, mas não vem. Essa é a obra da música. Eu estou aqui. Eu vou estudar duas músicas em um período, trabalhando em uma música com raízes. Então, eu vou gostar de Perchéia. Obrigada.